Fazer o deploy dessa aplicação no Kubernetes já não é a coisa mais simples do mundo. E se alguém já fez, quem é experiente no assunto vai dizer que não, mas é muito simples, tá fácil e tal. Isso aqui é porque você é experiente no assunto. Tenta lembrar a primeira vez que você fez o deploy de uma aplicação no Kubernetes. Não é a coisa mais simples. Escrever o YAML, escrever o YAML do service, o YAML do deployment, o YAML do replica set, ou mesmo só do pod, etc. Tem aí suas complicações, especialmente porque o YAML não é um tipo de arquivo muito simples de se trabalhar. Mas, existe um negócio que eu vou fazer agora para vocês e isso sim, galera, é o barato que vai deixar o negócio muito fácil para você. Muito simples mesmo, tá. Para isso, eu vou usar mais uma extensão do Kubernetes, que é a extensão, adivinha, ou melhor, mais uma extensão do Quarkus, né. Que é a extensão, exatamente, Kubernetes, tá bom. Que é essa aqui, ó, Quarkus, Kubernetes. Que também eu poderia já ter gerado o projeto com ela nele, tá. De novo, estou fazendo passo a passo para que isso seja bem didático para vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e também vou adicionar essa extensão no meu projeto. Então, dá o mivn, mivn, quarkus, add extension, menos d, extensions, igual ao nome da extensão. Beleza? Maravilha, adicionou a extensão. Assim como a outra, essa extensão também precisa de algumas propriedades que sejam definidas, tá. Nesse caso, exatamente duas, tá. Tem outras propriedades, claro, né, para todas as extensões, mas aqui é o mínimo para a gente fazer o que a gente precisa fazer hoje. Então, eu vou adicionar duas. Uma delas é a Load Balancer, que vai dizer o tipo de serviço que eu quero que seja criado para essa minha aplicação. Então, o Load Balancer vai ter um IP público disponível para ele. E a Trust Certs é só para eu falar que o client pode confiar em certificados auto-assinados, tá. Só como é um ambiente de demo, isso aqui não tem muito problema. Tá, então, no caso aqui, já adicionei a extensão, adicionei as propriedades. E aí vem um negócio interessante, galera. Se eu rodar de novo aquele package que a gente rodou. Então, eu vou mandar ele rodar. A aplicação em si não vai mudar em nada, né, embora eu esteja fazendo de novo o push lá para o Docker Hub, mas não fiz nenhuma alteração na aplicação. Mas tem um negócio no meu package local que vai mudar, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos dar alguns segundos, beleza, ele já fez. Se eu vir aqui agora no meu Intelij, na minha pasta Target, tem uma pasta nova que eu não tinha antes, que é a pasta Kubernetes. E tem dois arquivos aqui. E tem um, galera, que é o cara da vez aqui. É o bambambam da história. Que é o meu Kubernetes IML. Esse arquivo, ele foi gerado por essa extensão que eu adicionei no projeto, a extensão Quarkus Kubernetes. E perceba o seguinte, ele é o IML completão que eu preciso para fazer o deploy dessa aplicação. Então, eu tenho aqui a parte do service, com todas as definições do service, a porta, tudo que ele precisa. E aqui é o tipo que eu tinha definido lá, que é o load balancer. E aqui embaixo, ele tem todas as definições do meu deployment. Então, o nome, etc, a quantidade de réplicas, etc. E aqui, a imagem que eu acabei de fazer o post dela. O Docker, blá blá blá. Está tudo feito aqui. Esse arquivo, eu não precisei fazer absolutamente nada. Ele foi feito, foi criado para mim durante o processo de packaging dessa aplicação, direto aqui na pasta target. Inclusive, se eu quiser, aqui, eu estou conectado. Esse aqui é um Kubernetes que eu estou conectado. É um OpenShift, que é a implementação do Kubernetes da Red Hat. Aqui, eu estou conectado nele já. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. kubectl apply-f target kubeml. Vou fazer o apply daquele arquivo yml. Percebam que ele já está criando aqui o meu pot. Container create. Então, a gente vai esperar aqui uns segundinhos. Já está pronto, está rodando. Se eu vir aqui no network, criou também o meu service. Beleza? Fácil, né? Porque, pô, o que dá realmente trabalho é você criar o yml. E ele já criou um yml para mim, que eu, pô, fui lá, rodei uma linha de comando do kubectl e fiz o deploy essa minha aplicação. Pô, mais fácil que isso não dá, né? Meu, pior que dá. Pior que dá para ficar mais fácil do que isso ainda. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu reverter aqui. Aliás, curiosidade, né? Para quem não sabe. Se eu quiser, em vez de eu sair apagando cada uma das coisas que eu fiz o deploy, eu faço um kubectl delete, apontando para o mesmo arquivo que eu usei para criar. E ele vai apagar todo mundo que foi criado usando aquele arquivo. Então, vou dar uns segundinhos aqui para ele criar, para ele remover tudo. E aí a gente continua. Porque aí, agora, você vai ver o negócio realmente ficar fácil para você. Tá? Vamos lá, amiguinho. Aí, maravilha. Pô, Heldo, o que pode ser mais fácil do que eu adicionar seis propriedades, adicionar duas extensões, rodar um packaging e rodar um comando do kubectl, né? O kubectl. Tem um jeito mais fácil. E vai ser lá no packaging, que eu posso fazer o seguinte, ó. mvn, clean, package, menos d, quarkus, kubernities. Estou usando um comando, uma propriedade da própria extensão do kubernities. Kubernetes deploy igual a true. Então, ao invés de eu gerar a imagem só do container, e depois, no segundo passo, eu ir lá e fazer o deploy da aplicação, eu estou fazendo direto no package o seguinte, ó. Gera a imagem e já faz o deploy para mim. Inclusive, ele já fez. Tá aqui, ó. Deploy into kubernities server, tá, tá, tá. Se a gente voltar aqui, ó. Ó, inclusive tá rodando. Quando eu tenho alguns segundos atrás, se a gente vir aqui e fizer o kubectl get pods. Aqui, ó, 19 segundos atrás. Tá, então não é o pod de antes, não. É agora mesmo que acabou de ser gerado esse pod. Inclusive, se eu olhar o meu service, ele já tá com o IP externo. Por experiência, eu sei que esse IP externo demora uns segundos para estar realmente disponível. Então, para não ficar, não fazer vocês ficarem esperando, eu vou criar uma rota, que é uma jogadinha que tem aqui do... Ah, tá, já tem a rota. Beleza, maravilha. Então, o que a gente faz aqui? Aqui o ctl get routes. Que é gerar uma rota só para acelerar o processo de disponibilização do DNS, tá. E aí, o que eu posso fazer agora aqui é um curl nesse cara aqui. Hello. Hello kubernities. Tá bom? Então, galera, percebam. Um negócio que... Aplicação Java. Tem que containerizar ela. Putz, beleza. Eu vou lá, gero o Dockerfile, não sei o que. Não, não precisa disso. Tem o Dib que faz isso para mim. Pô, ficou bem mais rápido. Legal. Faço o push lá para o meu Docker Hub e de lá eu consigo fazer deploy para tudo aquele lugar que eu preciso. Ah, beleza. Mas o problema nem é tanto esse, né. O problema é eu gerar os YAMLs para fazer o deploy no kubernities. Putz, coaxo kubernities. Vai lá e gera todo o YAML para mim. E uma coisa, galera, que eu não comentei. Se eu fizer alterações nesse projeto e começar a colocar outras extensões que elas vão precisar ser usadas no meu deployment. Por exemplo, se eu adicionar uma extensão de health check nesse projeto. As extensões de health check, ela vai precisar de dois endpoints no mínimo. Que é o endpoint de liveness e o endpoint de readiness. Na hora que eu fizer o package de novo, automaticamente essa extensão vai adicionar os endpoints aqui nesse YAML. Então, tudo que eu for fazendo nessa aplicação que vai refletir no meu deployment, é justamente a extensão do quarkus kubernities faz isso para mim automaticamente para eu não precisar ficar fazendo toda hora. Maravilha? Maravilha. Maravilha. Maravilha.